apresentando a vocês a iamaha phaser fz 25 tor essa edição especial que é bem bonita fruto da parceria da iamaha com a marvel olá tudo bem com vocês eu espero que sim eu sou ronaldo oliveira sejam muito bem vindos ao meu canal ronaldo 242 para vocês conhecerem todos os detalhezinhos dessa moto além é claro o valor assista esse vídeo até o final deixa aquele like sem muita relação com o seu vídeo então gente grafismo é um show a parte né é uma moto bem interessante a base fz 25 comum com o grafismo na cor amarelo e azul com a base na cor vermelha bem bonita né para as rodas também recebe essa faixinha na cor azul e que moto bonita neto grafismo na cor amarela que lembra bastante os raios do nosso herói lá da marvel na verdade além é claro do martelinho do Thor no paralama que é muito bonita mostrar um pequeno vídeo dela mostrando um pouquinho os detalhes delas olha só que moto bonita grafismo na cor amarela e azul frente zona muito lembrando que ela sai agora na segunda quesena de julho olha só detalhe do paralama que bonito né mesmo o farol da versão comum banco também muito bonita essa moto na verdade e é claro e amarra mavel já que é parceria né não mais gente é a mesma fez fz 25 com um não muda nada a gente o motor é o mesmo o shc manual cilíndrico refrigerado a 249 centímetros cúbicos com a potência de 21,3 cavalos a 8.000 rpm isto na gasolina e 21,5 cavalos a 8.000 rpm no etanol torque dela é de 2,1 quilos a 6.500 rpm tanto na gasolina como no etanol o câmbio é o de 5 marchas e o tanque é de 14 litros a phaser fz 25 ela possui sistema abs com um disco dianteiro de 282 milímetros calçados com pneu 110 70 17 na traseira um disco de 220 milímetros calçados com pneu 140 70 17 mas aí você tá curioso para saber qual o valor então gente a phaser fz 25 tor tem o valor sugerido de 22 mil reais esse é o valor sugerido quando chegar aí na concessionária vai chegar na casa dos 24 25 mil reais sendo gente pode ficar um pouquinho mais cara já que ela é edição especial e também gente será limitado em apenas mil unidades ou seja quem comprar comprou quem não comprar vai ter que vai ter que esperar algum comprador querer vender não é que é difícil é pessoal a phaser fz 25 já é a terceira edição especial que ela vai recebendo para quem não lembra ela teve a edição Pantera Negra e também a edição Capitã Marvel essa edição especial torre é bem bonita o grafismo eu gostei bastante e aí já que você tá aqui nesse vídeo até agora não esquece de deixar aquele like gente escreve nosso canal toda semana tem vídeos novos para vocês vídeos novos todas as de segundas quartas e sextas-feiras segue também lá no Instagram a roupa nova velha 242 ou então lá no nosso pai o Ronaldo 242 então pessoal conta aí para mim os comentários que vocês acharam da e amarra fz 25 tor pessoal muito obrigado meu vídeo até agora tchau 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 tchau